É impressionante o Lucas tentando tirar o carro da Toledo Ele falou tanto quanto subiu que foi tão fácil que na descida Um aerosão, né, na verdade Um buiaco É impressionante a dificuldade dele de tirar Para, Matheus E será que a Árvore vai aguentar? Gente, a Árvore! Não aguenta, aguenta Não vai aguentar A Árvore! Pedro! Acho que é fácil